Mário! Fala aí tio Chico, tranquilo? Aqui é MJ232 Garage, Volta Redonda, Rio de Janeiro Opa! E aí MJ? Tranquilo por aí? Beleza! Deixa eu te falar, é o seguinte Essas motos Big Trail Elas Esses últimos anos Aí elas vem Tem vindo aí com a série de Problemas crônicos É campana de Embreagem, é folga No rolamento do alternador É cabeçote Lá de esquerdo É Cardan É apagão É dispositivo Da boia de combustível queimando E entre outros problemas Aí Aí a pergunta é o seguinte Será que essas novas Motos que agora estão vindo Estão dizendo aí que Está vindo totalmente Renovadas Será que elas estão vindo também Sem esses problemas Crônicos? Um beijo pra você Valeu? Forte abraço Um beijo Mário Eu acho que sim Mário Eu E você é proprietário de uma BMW É E tudo que você está falando aí Procede Tudo Tudo E ele citou aí várias motos Ele citou BMW Citou Suzuki Ele citou um monte de moto aí E num comentário só Ele fez um apanhado De várias Big 3 Ele não fez só de uma não Ele fez um apanhado Muito inteligente De várias motos aí De alto valor E com todos Todos esses problemas crônicos Eu gostei muito do seu Do seu apanhado aí Que eu reconheci várias motos aí Com O seu O seu comentário Acredito que as marcas E eu tenho que acreditar que as marcas Aprendem com os erros As marcas aprendem com os erros E as marcas querem manter os seus clientes E A BMW Ela perdeu muitos clientes Quando A Triumph Veio pro pau Perdeu muito cliente Quando a Triumph Veio pro Brasil E trouxe a Tiger A Tiger 1200 Renovada Aquela Tiger Não estou falando da 1050 A 1050 Ainda era Ainda era muito tímida O brasileiro não Comprou a Tiger 1050 Mas era uma coisa muito tímida A Tiger A Triumph Ela veio pro Brasil E veio pra briga mesmo com a BMW E a BMW se sentiu no rim E eu digo isso porque Eu estou Eu sou patrocinado BMW E uma das minhas missões É vender Motos de alta cilindrada Da BMW É a minha missão Né É mostrar Apresentar Veicular E ajudar A alavancar as vendas Dessas motos Por quê? Porque o pau A briga com a Triumph Tá severo E isso é salutar É bom É Só pra você ter ideia O meu patrocinador Que é a A House BMW Aqui em Salvador E a Motorrad BMW do Brasil E na frente No outro lado da pista É Do outro lado da concessionária Tem um outdoor Da Triumph Mostrando A Tiger 900 Com taxa De 0,59 Que é a mesma taxa Que a BMW Tá fazendo E tipo assim A briga Tá tão acirrada Que a Triumph Daqui Da Bahia Triumph Bahia Botou um outdoor Na frente Da concessionária Concorrente A briga Tá assim E é muito bom É bom É bom pra gente É bom pro mercado É bom pra quem veicula É bom pra todo mundo Porque concorrência É sempre válida Eu acho que as marcas Elas tem que aprender Com os erros Pra poder exatamente Manter os seus clientes A ambas as marcas Tanto Eu vou falar mais de BMW E Eu vou citar Suzuki também Tá Mas eu vou falar agora De BMW Triumph E Suzuki Mas por exemplo A BMW Ela tem problemas aí Com o eixo cardan Da Da 1250 Eu já sei O porquê Desse Desse problema Do eixo cardan Eu sei E eu conversei Com o pessoal Do pós-venda Mas eu não vou dizer aqui Porque eu vou cometer Um erro técnico De explicar E é por isso Que eu vou trazer Uma pessoa Eu vou tentar Fazer essa entrevista Porque é muito delicado Mas eu vou tentar Eu tô negociando Com o pessoal da BMW Pra gente bater um papo Com essa pessoa Do pós-venda E ele explicar O porquê Que acontece O problema do cardan Eu sei Eu entendi Não é Uma justificativa Pra uma moto De 112 mil reais Assim Pra uma moto Que é feita pra você Ir pra todo canto E que é feita Pra ser durável É uma justificativa Tecnicamente Compreensível Quando você tem Que ficar preso Aquela manutenção BMW Quando eu trouxer A pessoa Vocês vão entender O porquê Porque É o procedimento De manutenção Que ocasiona isso Tá Eu não vou entrar Em detalhes E aí você tem Esse problema Que é um problema Recorrente Do Do cardan Da 1250 Mas eu entendi Por que isso ocorre O outro Que você citou Você não citou Mas eu vou falar Aqui que é o da Triumph Que é problema Você falou da Triumph Que é o problema No alternador Que é um rolamento Que é um barulho Insuportável E que é um erro É um problema Mas não Pelo que eu soube Não ocasiona um problema No dispositivo Mas é um erro De projeto Outra coisa também Que é um erro De projeto da Triumph É superaquecimento É uma moto Que esquenta Pra caramba E mesmo Com os dois radiadores Que eles botaram lá A bicha Continua esquentando E outro problema Da Triumph É elétrica Parece que inglês Não sabe fazer moto Com elétrica confiável A elétrica dos ingleses É ruim Assim como italiano Não consegue fazer Elétrica boa Os caras não conseguem Parece que inglês E italiano Não consegue fazer moto Com elétrica boa Confiável Então a elétrica Da Triumph É complicada E elétrica É um inferno Porque elétrica E eletrônica Quando se juntam E dá BO É uma dor de cabeça Né Porque você vai ter Um erro intermitente Lá E da onde é Você vai ter que ficar Catando aquilo ali tudo Então é complicado Coisa que BMW Não dá Né E aí quando a gente Vai pra Suzuki A gente tem O famoso Problema da campana De embreagem Da Da Vestromil Que dizem Que a Vestrom 1050 Não tem mais esse problema Foi corrigido E disseram também Que as novas 1000 De 2019 Eu acho Ou 2020 Já não tem mais esse problema Eu realmente Nunca mais vi Não vi Desde 2020 Problema de campana Com essas motos Mas Não posso Bater o martelo E dizer Acabou Mas o que eu soube Também é que As 1050 Essa versão nova Não dá mais problema De campana Então é isso Eu acho Mario Que As marcas Tem que aprender Tem que aprender Se não aprender Elas vão perder cliente BMW Perde cliente Pra Triumph Triumph Perde cliente Pra BMW A Harley Davidson Perde cliente Pra Triumph A Suzuki Perde cliente Pra todas E assim vai Então As marcas Tem que realmente Melhorar o projeto O projeto 900 Da Tiger É um projeto Muito bom É um projeto Que melhorou Muita coisa De deficiência E a gente Eu espero isso Que as novas motos Elas venham Melhoradas Aperfeiçoadas E que os modos De produção Melhorem também Pra que a gente Não tenha problemas De recall De erro De produção E outra coisa Qualidade Nos materiais Né Temos que exigir Qualidade nos materiais Não adianta Eu comprar Uma Harley Davidson De 100 mil reais E a moto Enferrujar Enferrujar Por si só Mesmo você Tomando todas As precauções A moto Enferruja Então não adianta Tá E a Harley Tem problemas elétricos Também É chato Isso da Harley Enfim É isso Lanças Tchau Tchau Tchau